Vamos conhecer agora aqui o distrito Distrito de Ema, do Ema, né? Comissário de Iracema, Ceará Aqui a placa do Entrada do distrito KM194 Aqui é a igreja Aqui é a igreja Aqui é a famosa rua das flores Aqui é a igreja Aqui é a igreja Aqui é a igreja Aqui é a igreja Muito linda Aqui é a igreja Aqui é a igreja